Professor, são essas as questões que a gente preparou para hoje. Espero que tenha sido um bate-papo agradável para o senhor. Tenho certeza que foi um assunto que geralmente gera muitas dúvidas entre o pessoal, muitas perguntas, aquilo que o senhor falou no início. A gente não tem essa educação financeira necessária desde o começo e a gente também não sabe exatamente onde buscar. Ah, mas é sempre bom ter esse bate-papo com alguém que entende realmente do assunto. Foi muito agradável. É, eu que agradeço a oportunidade porque, volto a dizer, eu fico muito preocupado porque hoje em dia as pessoas já começam a enxergar o mercado de capitais como uma possibilidade, ou seja, as empresas, sabendo que o mercado bancário não tem mais a possibilidade de financiá-las, já que hoje o próprio mercado financeiro internacional está muito mais exigente, o que faz com que os bancos fiquem mais criteriosos, o próprio risco que os bancos sofreram em 2008, hoje tem uma restrição que é relacionada aos encontros de Basileia. Então, hoje, acesso a capital através de bancos tradicionais está muito difícil. Então, o mercado de capitais surge como não a melhor opção, mas a única opção. E pessoa física é a mesma coisa, com a mudança de patamar de taxa de juros de 15 para 6,5, agora está sendo discutida até uma redução maior, nós não temos outra opção senão usar o mercado de capitais para conseguir melhorar a relação risco-retorno. Então, é muito importante as pessoas entenderem. A minha preocupação maior é, nesse primeiro momento, como nós já discutimos aqui, surgiu um número muito grande de pessoas dando orientações, e essas orientações, elas podem ajudar, mas têm que ser tratadas com certo cuidado, e existe a necessidade de conhecimento. Por isso que eu acho fundamental a leitura de material sério, técnico, a respeito do assunto. Se eu vou começar a operar no mercado de capitais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar a respeito, mesmo que eu não sou especialista que vai tratar do assunto, mas para poder contratar um especialista, eu preciso ter um conhecimento a respeito do assunto. Então, a leitura de um material sobre isso é fundamental. E eu fico triste porque no Brasil nós temos poucos livros técnicos a respeito de mercado de capitais, enquanto na Europa e nos Estados Unidos nós temos uma literatura muito grande, aqui no Brasil nós temos poucos, conta-se com uma mão só. Isso é ruim porque as pessoas não têm acesso a um material técnico para informá-las. O que a gente encontra e tem encontrado muito no mercado, são livros mais na linha de alta ajuda, contando uma estratégia de sucesso, que já seria um passo posterior. O primeiro passo é as pessoas adquirirem um conhecimento maior sobre o mercado de capitais para sentirem-se seguras a respeito do que elas estão fazendo. Por isso eu acho fundamental a informação técnica respaldada pelas entidades de mercado, porque a gente evita de ter conflitos comerciais no meio e isso pode ser uma nova fronteira para os investidores e as empresas conseguirem encontrar soluções financeiras para as suas necessidades. É, entender aquilo que você necessita basicamente. Porque se eu quero iniciar no mercado de capitais, não sei como, mas vou seguir alguém que não sabe exatamente o passo a passo ali. Não, eu vou primeiro certinho onde eu tenho que encontrar aquela informação correta, informação técnica mesmo, para ele entender o que eu quero e aí poder pedir para alguém do da área. Eu acho que é fundamental. Os maiores erros que a gente encontra no mercado de capitais é, em primeiro lugar, a pessoa começar a utilizar o mercado sem entender o que ele está fazendo. Isso é um erro grave. O segundo erro é achar que eu vou ter acesso a uma dica ou que eu vou ter acesso a alguma coisa atípica e vou ficar rico de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Isso é praticamente impossível. É mais fácil eu conseguir buscar a loteria como forma de ganhar do que achar que eu vou ter uma oportunidade que ninguém está sabendo. Isso não existe. Outro erro também comum que as pessoas cometem é sempre associar mercado de capitais com ações e bolsa. Ações e bolsa de valores também fazem parte do mercado de capitais, mas são consequência de algo maior, já que o mercado de capitais é um leque enorme de produtos e serviços. Um outro erro também que as pessoas cometem é achar que a bolsa é um cassino, onde eu vou ter uma aposta que eu posso ter muito ganho e perder muito dinheiro. A bolsa não é um cassino. A bolsa é um ambiente de negociação e por detrás das negociações existem as empresas que geram as ações. Então, são erros que comumente acontecem e que geram perdas e as pessoas acabam tendo uma ideia inadequada ou sentindo insegurança com relação ao mercado de capitais. Eu acho que isso já está mudando e tem que mudar, já que a partir de agora nós queremos, já estamos nos tornando uma economia mais desenvolvida e mais avançada. Existe todo um trabalho estruturado por trás do que acontece no mercado de capitais, então vale a pessoa entender mesmo. Eu queria aproveitar, professor, para que o senhor falasse um pouco sobre a atualização do livro, o que ele está trazendo de novidades, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais. Ótimo. Quer dizer, o livro é meu filho predileto. Eu adoro esse livro porque quando eu lancei em 2001, havia uma necessidade de ter algum tipo de manual de referência para as pessoas poderem estudar isso, seja em faculdades ou até mesmo no próprio mercado. Então o livro foi evoluindo, quer dizer, a primeira edição dele, que era um livro pequeno, poucas páginas, até chegar no que é hoje. E por ter a chancela da bolsa, é muito grande a responsabilidade do conteúdo e do livro. Então isso faz com que a cada edição eu tenha que atualizar uma série de coisas. O mercado é muito dinâmico, ele está mudando bastante, só para você ter uma ideia, da última edição para essa, na última edição a bolsa era a BMF e a BMF era uma fusão da Bovespa com a Bolsa de Mercadorias. Hoje, nessa edição, nós já temos a B3, que é a fusão da BMF com a CETIP, que era a central de título. Só isso aí já é uma mudança muito grande. E gerou, inclusive, um capítulo novo no livro que chama B3, que é para ter ideia de onde nós partimos até chegar na B3 e entendermos qual é o atual papel e qual é a proposta da B3 como bolsa, sendo ela uma das mais importantes bolsas de valores no mundo. Além disso, o capítulo relacionado ao acesso das empresas ao mercado de capitais foi completamente reescrito, não porque os conceitos estavam errados ou defasados, mas simplesmente porque está havendo uma mudança muito grande no mercado. Hoje, como eu falei, as empresas não tendo outras opções de captação de recursos, elas estão utilizando mais o mercado de capitais. Isso fez com que a legislação se tornasse mais complexa, mais avançada e fez com que as empresas passassem a ter outro tipo de foco na hora de buscar o mercado. Então, com isso, eu refiz o capítulo inteiro relacionado a como que a empresa acessa o mercado de capitais, mostrando novas perspectivas com relação a Venture Capital, Private Equity, que são novas formas de acesso de capital. Dei uma reestruturada também na parte de fundos de investimentos, que é um assunto que eu acho que também merece uma atenção maior. Muitas pessoas começam a utilizar fundos de investimento e nem todo mundo sabe que fundos de investimento é um assunto que não é tão simples quanto a maioria acredita. Só para você ter ideia, quando você chega num banco para aplicar numa cota de fundo de renda fixa, a maioria dos fundos que estão naquela lâmina que estão te apresentando não são de renda fixa. Ora, como é que não são de renda fixa se está sendo apresentado como renda fixa? É porque, na verdade, o banco tem um único fundo de renda fixa e cria outros fundos que compram cotas dele. Então, são assuntos que merecem uma atenção maior. Com certeza. Por isso, na parte de fundo de investimento, eu dei uma ampliada. E também, na parte de valores imobiliários, acrescentei algumas informações e detalhei mais a parte de debêntures. Já aqui, falei para vocês que mercado de ações é um mercado importante, mas o mercado que vem crescendo mais no mercado de capitais é a parte de debêntures. Tanto para pessoas físicas conseguirem um investimento com retorno e risco mais adequado, quanto uma forma de a empresa captar recursos sem precisar de usar uma infraestrutura de abertura de capital. Então, o mercado de debêntures vem crescendo muito nos últimos anos e, com isso, eu decidi abrir um item dentro dos valores imobiliários para debêntures mais detalhado para ajudar as pessoas que querem mais informação técnica sobre o assunto. Está ótimo, professor. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui conosco hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.